Olá, boa tarde, sou Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. Após a participação na abertura da Assembleia Geral da ONU, hoje de manhã em Nova Iorque, o presidente Jair Bolsonaro comentou a recuperação da economia brasileira como atrativo para novos investimentos externos. Mostramos aqui que o Brasil está recuperando o seu grau de confiança no mundo todo, se transformando em um bom ambiente para negócio, desburocratizando, desregulamentando, o que é mais importante, um governo que administra pelo exemplo. Eu acho que, de forma geral, a nossa participação foi muito boa, o discurso foi bastante objetivo e bastante respeitoso para com todos. O Brasil, pela primeira vez, no meu entender, colocou o seu ponto de vista como um país que tem e merece ser respeitado. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, acompanhou o presidente nesta viagem e avaliou o discurso de Bolsonaro na ONU. Vamos ouvir. O discurso foi extremamente conciliador, foi cordial, foi educado, foi um discurso firme, colocou muito bem o problema da nossa soberania, da resistência da Amazônia brasileira, que é uma área maior do que a Europa Ocidental, que tem que ser explorada de forma sustentável pelos brasileiros, e colocou tudo que estava mais ou menos na pauta desse pronunciamento. O discurso foi excelente, para mim foi um discurso estadista. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também compôs a comitiva presidencial na ONU. Ele conversou com a imprensa e destacou o interesse da comunidade internacional na política ambiental brasileira durante a Assembleia Geral. Nós temos muitas informações que eles querem saber, informações que muitas vezes foram entregues de forma equivocada ou realmente não tem informação. Então o papel nosso é esse, é permanentemente apresentar dados, esclarecer dúvidas e mostrar o que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer daqui para frente. O governo agora fica por aqui. Nós voltamos ainda hoje com mais detalhes da Assembleia Geral das Nações Unidas. Acompanhe as principais notícias também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.